Estou aqui para contar para vocês um pouquinho a história da cidade onde eu moro. Ela é uma cidade com 139 mil habitantes atualmente e passou por muitas transformações. Os primeiros, as primeiras pessoas que vieram para cá foi o Cone do Mariano, da Silva do Mundo e junto com o Nordejo e nos fugidos da Seca do Fertão e do Exito Rural. Exito Rural, para quem não sabe, foi quando os poderosos da época decidiram colocar máquinas para fazer trabalho que muita gente fazia. Aí isso causou um desemprego estrutural que é o nome e aconteceu isso. E também prova seca no sertão e isso causou muitas atividade econômica da extração da borracha, ou até que usado para fazer um monte de coisa. A vinda do Rundon para cá foi por um motivo diferente, instaurar as linhas telegráficas. Este telegrafo foi um meio de comunicação que eles tinham naquela época. Ah, o mais importante, o que significa de Paraná? Na língua Tupi de Paraná significa no Machado, que é o rio que corta nossa cidade. E na política tivemos como primeiro prefeito Walter Bartô. Depois, isso em 1900, tarará. E depois, em 2006, tivemos José de Abreu Bianco com eleito com 70%, 73% dos votos. Em 2018, renuncia a Jesualdo Pires para concorrer a duas vagas no Senado Federal. Em 2020, ouvi-se afastado do olho justiça, só que nesse período esteve à frente Afonso Cândido, que já foi presidente da Câmara. Agora, também teve Newton Cesar Hughes, só que o mesmo vice poderia voltar. Mas voltava 12 dias para o fim do mandato, então, esteve à frente, este Afonso Cândido. E nas aversões, foi a vez que o João Fonseca, que também já foi presidente da Câmara. E hoje, o atual, preso bem da Câmara, eu volto um fonte de carro. E hoje, a gente tem um fonte de carro. E hoje, o season de amanhã é... Um fonte de carro que você vai cobrar... E hoje, a gente tem um fonte de carro novas... Estão ficando fechando... Obrigado.